Fala galera, tudo certo? Beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês esse cara aqui É um fogareiro Eu comprei da China Já usei bastante Quero mostrar pra vocês as impressões que eu tive dele E no final das contas Você decidir se ainda vale Comprar essas coisas da China Que lá é muito mais barato Demora, mas é muito mais barato Beleza? Vamos pro vídeo Não esquece antes de Se não é inscrito, inscrever lá E dar o joinha, beleza? Vamos lá Bom, esse é o fogareiro portátil Comprado no AliExpress Já faz um tempo aí Mais de um ano, quase dois anos E venho usando bastante ele Nos meus acampamentos Nas minhas viagens Fazendo qualquer tipo de alimento aqui Ele é bem pequeno Vou mostrar pra vocês aqui Mais ou menos o tamanho dele fechado Aqui ele tem mais ou menos Sete centímetros Beleza? E ele vem dentro Desse cara aqui Difícil de fechar Fazendo um lugar bem fechado Especial pra ele Aqui A gente tem Quase oito centímetros E aqui Quase quatro Então tá aqui Tira ele da caixinha Ele abre desse formato aqui Escorregando pro lado Beleza? Esse aqui é o registro do gás Ele fica dobrado assim Quando tá guardado Aí você só puxa Ah, vamos mostrar Quanto que pesa esse cara aqui Vocês vão se impressionar Cento e uma Cento e duas gramas Se for contar mais Esse cara aqui Cento e vinte e três gramas É pouco, né? Muito pouco E esse aqui é pra usar Aquele refil de gás Tradicional de acampamento Esse aqui No caso aqui É um da Nautica Conexão dele Bem simples Beleza? Dá uma apertada Abre as aletas aqui O interessante dele Que ele tem esse cara aqui Que é o acendimento automático Ó Mesmo depois de vários Várias utilizações aí Pegando umidade Calor Tá funcionando Vamos ver se tá funcionando Se tá ligando mesmo Olha aí Funcionando Certinho Vamos desligar Senão vai queimar a câmera Beleza? Então é assim que liga ele É uma das formas de ligar Acendimento automático Mas claro É bom você levar um Um isqueiro, né? Caso dê pau nesse cara aqui Você acende com isqueiro Bom, vamos fazer um teste com ele É mostrando aqui pra vocês Que cabe uma Uma panelinha Que cabe certinho aqui Essas aletas é legal Por causa disso Então você consegue pôr Panelas maiores Cabe certinho essa panela aqui Caberia também Uma canequinha Sem problemas Ele não demora pra ferver água Mas dá pra gente fazer um teste O nome pro nome tá aqui Vamos colocar aqui A panela A água Vou pôr mais ou menos Uns 300ml Que é o necessário Pra fazer aí Um macarrão instantâneo Por exemplo, né? Acender Por aqui Vou ligar Deixar mais alto O fogo aqui E vamos Calcular mais ou menos O tempo que leva pra ferver Vou acelerar o vídeo aí Pra vocês não perderem Tempo aí Vamos desligar Vamos desligar aqui 3 minutos e 46 3 minutos e 50 Já ferveu Bem rápido, né? Vamos tirar daqui Que vai embaçar a câmera Hoje Um fogareiro Parecido com esse Porque Não existe mais idêntico Mas muito parecido com ele No AliExpress Tá algo próximo de 30 reais Sem considerar o frete Se você pesquisar por aí Essas marcas conhecidas Como a Náutica Comprar aqui no Brasil Mesmo em lojas especializadas Você vai achar Eu pesquisei aí Até por 150 reais Então eu diria Que vale a pena Comprar esse cara na China Tive sorte Chegou sem Sem nenhum problema Com a alfândega Funciona bem Até agora Tá funcionando E não pretendo Comprar outro Até que ele Realmente Pare de funcionar Então esse aqui É o fogareiro Ele não tem marca Beleza Veio da direto da China Mas vale a pena Minha impressão Depois do tempo de uso Que ainda vale a pena Comprar esse cara Tá bom? Curtiu? Ok? Deixa o like aí Se inscreve no canal Obrigado Falou Até a próxima